O José, a roça e o sorveiro, o José, o tirando na meio, o José, o José Ficadão, o José, o Linha da Miran, o Goyinão, oita rodas de campo, o Goyinão, oita rodas de campo, o Goyinão, o David do João, o São Paulo está morando, é vermelho, o Goyinão fica a roda, é vermelho, o Goyinão se tiraria, é vermelho, o Goyinão. Rafa, 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 não tem como Ei, José, do dia da proxão Ei, José, doco o corpo cair Ei, José, seu amigo de João Ei, José Amanhã não tem feira Ei, José Não tem mais construção Não tem mais brincadeira Não tem mais confusão É João A gente tem um auxílio fantástico neste marco A gente tem um auxílio fantástico neste marco A gente tem um auxílio fantástico neste marco Essa física também, o que não é fácil Fazer só no pintor é sempre difícil Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente se encontre em brinde Como foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda E ficar é nosso destino pra lá Roda muito, roda gigante Roda moinho, roda avião Vou ter todo o instante Nas rodas do meu coração A gente vai comprar corrente Até não poder resistir Na volta do barco é incente O nosso destino deixou de morrer Faz tempo que a gente cultiva Mas nem na roda Mas nem na rozeira Mas nem na rozeira Que há Mas nem se chega a roda Que fica Pega a rozeira Pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda avião Roda avião O tempo rodou No instante Nas rodas do meu coração A rodada saia pulada Não quer mais rodar não, senhor Não posso fazer serenade A roda e samba acabou A gente vai tomar iniciativa Viola na rua, cantar Mas eis que chega a roda Do instante Nas rodas do meu coração O samba, viola, rozeira Que um dia a fogueira queimou O ilusão passageira Que a brindade inteira levou O tempo a saudade cativa Faz gozar do tempo parar Mas eis que chega a roda Que fica É a saudade Roda 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 gigante Roda moinho Roda avião O tempo rodou Do instante Nas rodas do meu coração Roda moinho Roda gigante Roda moinho Roda avião O tempo rodou Do instante Nas rodas do meu coração Roda moinho Roda gigante Roda moinho Roda avião Roda ag capabilities Roda aguarda Oh, rock my soul Rock my soul With a dose of babylon Rock my soul With a dose of babylon Rock my soul With a dose of babylon Oh, rock my soul So I I can't get over It's so low I can't get over it's so wide I can't get over me God, I'm going at the door Rock my soul With a dose of babylon Rock my soul With a dose of babylon Rock my soul With a dose of babylon Oh, rock my soul Rock my soul With a dose of babylon Rock my soul With a dose of babylon Rock my soul 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 Rock my soul